43, Grand Sienna Attractive 1.4, 16, 17 prata, ar direção viditral, a R$ 30.500, eu tenho de oferta, quem vai R$ 31? R$ 31 mil é o próximo lance, quem me confirma? Eu vou vender a R$ 30.500 na internet. Uma, duas, R$ 30.500, vendido. Agora, pessoal, esse Sienna Attractive 1.4, 2016, 2017, R$ 30.500, vendido. A tabela FIP R$ 45.614, se for para uso próprio, é um excelente negócio, né? É um excelente compra. Mas, pessoal, também se for para revenda, também não ficou ruim, tá bom? Por quê? É um carro aí semi-novo, tá? Então, aparentemente aí não tem quase nada para fazer, nada, eu digo amortecedor, até pneu para ser trocado também, tá? Porque riscos é difícil encontrar, tá bom? Não tem amassados, não tem lanterna para trocar. Então, é um carrinho aí que o cara vai ganhar dinheiro. Não pode ganhar R$ 30.000, R$ 40.000, nem R$ 10.000, mas, com certeza aí, R$ 5.000, ele ganha aí. Com o IPVA 2023 pago, então fica melhor ainda. R$ 45.000, Peugeot 308, a luz. R$ 12.13, branco. Ar, direção, vida e trava, carro completo. Eu tenho R$ 21.000 de oferta, quem vai R$ 500? R$ 21.500 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 21.000, tá autorizado, eu vou vender. Uma, duas, R$ 21.000. Vendido. Outro carrinho aí, pessoal. R$ 308, Alure 2012 13, R$ 21.000. Pessoal, tem gente que gosta pra caramba, tá? Desse tipo de veículos aí, né? É um carrinho muito confortável, completo de tudo. Então, as pessoas compram para uso próprio, né? E por gostar também do veículo, né, pessoal? Então, R$ 21.000. O preço não foi aquelas coisas da metade da Fipe, mas o carrinho estava inteiro, vamos combinar, né? O preço, pra quem vai ficar com ele, não foi ruim. Pra revenda, eu não sei se esse carro é tão bom de venda assim, tá? Por se tratar de um motor francês. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. R$ 80, Fiesta, Rete, 1.5. R$ 13,14 vermelho. R$ 24,500 eu tenho de oferta. Quem vai R$ 25? R$ 25.000 é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 24,5. Uma, duas. R$ 25,00 tá lá. Tá autorizado e eu vou vender. Uma, duas. Se R$ 500,00 eu já tenho que ir mais R$ 26,00. R$ 25,5. Uma, R$ 25,5. Duas, R$ 25,500. Vendido. Quando a gente compra um carrinho assim, pessoal, tá? Um carrinho semi-novo assim, né? A gente olha, não tem nada pra fazer. Fica fácil, sabe? A gente pega um carro desse recuperado de financiamento, passa para o nome e depois revende, cara. Ganha R$ 5.000 fácil, fácil e rápido. R$ 5.000, eu tô falando assim, um mínimo, né? E rápido, R$ 5.000. Comprou o carro, passou por nome e revendeu aí, ganhou R$ 5.000. O carro foi vendido por R$ 25.500. Tabela de R$ 40.214. Pra fazer um dinheiro rápido aí. Não vai fazer nada nesse carro, né? Só transferir para o nome e ganhar dinheiro, né? IPVA 2023, pago. 93, Cruz LT 1515, prata, completa. Direção, vim de trava. Câmbio automático. Deu 41 de oferta, quem vai R$ 500? Tá lá quem vai R$ 42? Tá lá quem vai R$ 500. E R$ 500, eu já tenho R$ 43. Tá lá quem vai R$ 500? R$ 43. E R$ 500, eu já tenho quem vai R$ 44. Tá lá quem vai R$ 500? R$ 44.500, eu tenho na internet. Quem vai R$ 45? R$ 44.500. Uma e R$ 45, tá lá. Autorizou e eu vou vender R$ 45.000. Uma R$ 45.500, eu tenho na sala quem vai R$ 46? Tá na internet, vai R$ 500. Tá na sala quem vai R$ 47. R$ 47.000, tá na internet, vai R$ 500. Tá na sala quem vai R$ 48.000. E vou vender R$ 47.500 aqui. R$ 48.000, vai R$ 500. Tá na sala quem vai R$ 49.000. R$ 48.000 e vou vender. Uma, duas. R$ 49.000, vai R$ 500.000, tá na sala quem vai R$ 50.000. mil reais é o próximo lance, está na internet, vai quinhentos, está na sala quem vai cinquenta e um, cinquenta e meio, uma, duas, cinquenta e quinhentos, vendido, Aptiva Sport é de modelo 2010 azul, completa câmbio automático, deu dezenove de oferta quem vai quinhentos, dezenove mil e quinhentos reais é o próximo lance, quem me confirma, dezenove mil, uma, dezenove é condicional, eu preciso de vinte e quinhentos para aprovar, dezenove e quinhentos eu tenho na internet, quem vai vinte, está na internet quem vai quinhentos, vinte mil e quinhentos reais é o próximo lance, quem me confirma, mais um lance, está aprovada a venda, está lá, autorizou e eu vou vender, uma, duas, vinte e meio, vendido, aí pessoal, Aptiva Sport 201010, foi vendida aí como vocês acabaram de assistir o leiloeiro, ela foi vendida aí por vinte mil e quinhentos, tabela FIP, trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro, e aí pessoal, levaria para sua casa esse veículo, um carrinho aí pessoal, não é ruim não, esse carrinho é bom, tá, mas não é muito bom de venda não, mas não foi um mau negócio, né, vamos combinar, né. 103, Siena HLX, 2008, 2009, prata, está em Jundiaí, ar, direção, vi de trava, doze eu tenho de oferta, quem vai quinhentos, doze mil e quinhentos reais é o próximo lance, quem me confirma, doze mil, doze, é condicional, eu preciso de treze para aprovar a venda, doze mil, uma, doze mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, doze, duzentos e cinquenta no carro, está na internet, quem vai quinhentos, doze mil e quinhentos reais é o próximo lance, quem me confirma, doze, duzentos e cinquenta, uma, duas, doze mil, duzentos e cinquenta, E esse Siena, pessoal, HLX 2008, 2009, doze mil e setecentos, você compraria esse carro, pelo preço aí é doze mil, doze mil hoje em dia, dá para comprar uma moto, está comprando um carrinho aí, de vinte e seis mil, cento e doze de tabela, IPVA 2023, está pago, maravilha, né? É trinta e cinco, e trinta dois ponto zero na cor prata, dois mil e dez, dois mil e onze, Anafradique Coutinho, em São Paulo, carrega completo, câmbio automático, tem vinte e cinco de oferta, quem vai quinhentos, está lá, quem vai vinte e seis, vinte e seis mil reais é o próximo lance, está na sala, quem vai quinhentos, vinte e seis mil e quinhentos reais é o próximo lance, quem me confirma? Vinte e seis mil, está autorizado, eu vou vender, uma, duas, vinte e seis mil, vendido. E para fechar, pessoal, com chave de ouro, é o seguinte, ó, esse trinta dois ponto zero, dois mil e dez, onze, vendido aí por vinte e seis mil, cara, a tabela FIP dele é quarenta e três mil e vinte e seis, como vocês puderam ver nas imagens, o carro estava impecável, né? O carro não estava bom, estava inteiro, só ia pegar, transferir, pessoal, para o nome, e ou ficar com ele, ou revender, né? Eu achei essa aí, desses, todos que passou, ó, tem um amassadinho, cara, pouca coisa, não sei se foi, ó, tu viu lá na tampa traseira, tem um pequeno amassado, mas isso aí não implica em nada esse carro, mas foi o melhor valor desses carros que passou nesse vídeo, esse foi o melhor, IPVA 2023 pago, então, na minha opinião, esse foi o melhor das vendas, valeu? Rapaziada, fique com Deus, esse foi o vídeo de hoje, se puder, se inscreve, se inscrevam, ative o sininho das notificações, né, para não perder nenhum conteúdo, valeu? Deixa nos comentários aí, que é muito válido, tá? os seus comentários, valeu!